Todo mundo que vem no Titi Auto Center sai como? Com o serviço bem feito, feliz porque pagou o menor preço. É ou não é coisa boa, ainda mais nessa véspera de feriado, se estiver vendo depois não tem problema, mas caso vá viajar, nem que seja por perto, passe por aqui. Troque o pneu, troque o óleo, porque o menor preço está no melhor Auto Center, por isso falamos ao vivo aqui do Titi Auto Center. Tiago, bom dia. É preço de feriadão para o pessoal viajar com segurança, né? Exatamente, estamos com promissão muito boa essa semana. Pneu aro 13 a partir de R$ 179,90, montando, balanceando com a gente e deixando o pneu velho. E deixando o pneu velho é que é para o velho ir para o lugar certo e não ficar jogado, boiando por rios, entupindo galerias, enchendo casas, você sabe tudo mais o que. E o óleo, quem já começou, fumaciado, dá para trocar, né? Isso daí, óleo também, BR ou Petrona, só óleo de primeira linha, R$ 89,90, 3 litros, trocado. Tudo isso e muito mais para você no Titi Auto Center, faça o seguinte, como eu sempre falo, você não precisa perder cabelo, não precisa ganhar cabelo, não precisa nada. Você só precisa vir no lugar que não te engana. E quem não te engana, é o Titi, todo o pessoal do Titi Auto Center, é aqui que nós estamos nos esperando. É fácil de achar, fica aqui na 3 de maio, esquina Capaiçando 1, 1, 2, Quarteirões Anos da Prefeitura, na esquina do Pate. Todo mundo sabe onde fica, melhor serviço para o seu veículo, é aqui que a gente visita. Titi Auto Center, na esquina do Pate.